Olá, estamos começando o mês de outubro. Mês de outubro é o mês de lembrar as mulheres que é fundamental o exame, o autoexame, atualizar o exame com o seu médico e saber se tem ou não algum problema. É o outubro rosa. Muita gente acredita que, na verdade, o câncer é um fator genético, mas esquece-se muitas vezes que outros fatores, como a alimentação, influenciam e muito nesse fator, nessa hora. Para falar sobre isso, estou aqui com a especialista em Oncologia e também nutricionista funcional, a Viviane. Tudo bem, Viviane? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço. Vamos falar sobre câncer. É um assunto chato, mas é obrigação nossa alertar você de casa. A alimentação influencia em agressão ou não do câncer? Com certeza, Alexandre. A alimentação é um fator de desenvolvimento do câncer. Tem a genética, no caso do câncer de mama, sim. Porém, os fatores ambientais também são muito importantes. A gente não pode esquecer, né? Podemos citar, então, como os fatores ambientais. A alimentação, o sedentarismo, o consumo de bebida alcoólica e a obesidade. Certo? Tem uma pesquisa que está dizendo que, não é nem nossa, é do Instituto Nacional de Combate ao Câncer, que 600 mil pessoas, 58 mil provavelmente, só de câncer de mama vai ser afetado esse ano com o câncer. De que maneira que quem está assistindo a gente pode ficar fora dessa estatística? Olha, o câncer de mama é o segundo mais comum nas mulheres no mundo e no Brasil, né? E existem, sim, formas de prevenção, né? Como a prevenção através dos exames, né? O diagnóstico precoce aumenta muito as chances, né? Do tratamento, enfim, da cura. Então, é super importante a gente cuidar da parte dos exames e a prevenção através da alimentação e da atividade física também. Só falando que os fatores da sociedade interferem, né? Sim. O abuso do álcool, do fumo, de que maneira que ele atinge essas pessoas? O álcool e o fumo, né, está relacionado ao câncer de cabeça e pescoço e ao de pulmão também, né? Cabeça, você disse, toda a região. Toda a região da cabeça e do pescoço. Garganta, língua, tudo isso? Tudo isso. Está relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas. Quais os alimentos que não podem faltar no prato do homem ou da mulher? Certo. Bom, vamos falar então sobre os alimentos que previnem realmente o câncer de mama, né? Quais são eles? A romã, né? Elas possuem as catequinas aí que é excelente na prevenção do câncer de mama, que a gente não pode esquecer, né? Não pode faltar aí no cardápio. Temos o açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, que é um excelente alimento, é um super alimento, né? Que tem vários benefícios para a nossa saúde. Quais são eles? Ele é anti-inflamatório, né? Antioxidante, imunomodulador, ou seja, auxilia o sistema imunológico. Ele reduz chance de metástase, ou seja, a pessoa já está, né, com o câncer instalado aí. Eu usando a cúrcuma, eu posso reduzir, prevenir a metástase, né? Que é quando o câncer vai de um órgão para o outro. E reduzir em quantos por cento? Vamos falar em percentual. Depende de cada caso, né? Porque são vários fatores que influenciam. A gente trabalha o paciente de forma individualizada e como um todo. Por isso que é necessário o exame. Sim, com certeza. Quais os outros alimentos? Aí a gente pode destacar também o chá verde, né? As catequinas do chá verde também atuam na prevenção do câncer de mama. O ovo, existe um nutriente chamado colina, né? Que previne até 24% a chance de desenvolver o câncer de mama. O ovo é engraçado, ele vira e mexe, ele é vilão, né? Ele vira herói. Agora, né, toda a ciência aí comprova realmente o benefício aí do ovo para a nossa alimentação. Inclusive na prevenção. E o que deve ser evitado no prato? Fla, isso aqui não pode ter. Industrializados, embutidos, né? Todos esses alimentos que a gente compra no supermercado, né? E que a vida deles é muito longa, né? Ou seja, você compra, deixa na geladeira, deixa no armário durante muito tempo. Todos aqueles congelados. Isso, existe compostos químicos ali, né? Para conservar aquele alimento, às vezes excesso de sódio, corante, conservante, que são compostos cancerígenos, né? E pode vir a desenvolver um câncer. As pessoas sempre têm medo de consumir o frango, por exemplo, porque acham que o frango ele tem um alto índice de hormônio, porque coloca no animal, na ração para poder crescer. Até que ponto isso é verdade? É verdade, infelizmente é verdade. Tanto o frango, quanto até mesmo o leite, né? São alimentos que, infelizmente, ao invés de estar nutrindo o nosso corpo, eles vão estar causando danos. E o que poderia ser substituir o frango, por exemplo? Normalmente eu peço para os pacientes utilizarem o peixe, né? É uma excelente substituição. O ovo, né? Na prevenção, aí eu peço para ele ser feito cozido, evitar fritura, né? Cozido, um omelete, um omelete no forno também, que fica bem delicioso. Aí é bom. Né? O franguinho, se for um frango orgânico, também pode introduzir, não tem problema nenhum. A sardinha é um alimento super bacana, aí tem um fator potente, antioxidante. Carne suína, carne magra suína? A carne de porco, o lombo, que seria a quantidade que menos gordura tem, né? A carne vermelha, evitar os excessos, né? Consumindo o máximo duas vezes por semana, porque o excesso também, né? É um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino, por exemplo. Uau! Então, é tudo com moderação. Carne vermelha provoca também envelhecimento precoce? Provoca. Por quê? Ela é uma proteína difícil para a gente digerir, né? E aí as toxinas acabam ficando ali no nosso organismo. Sair pela pele ali. Isso, também. Bom, a gente está falando aqui com a nutricionista funcional Viviane Martins. A gente está falando um pouco sobre o mês que está se iniciando agora, que é outubro. Outubro Rosa é uma campanha mundial falando sobre prevenção de câncer. E justamente para que você possa ter uma ideia do que pode ou não colocar no seu prato, o que você pode ou não consumir. É claro que reduzir o álcool e o fumo, não é isso? Sim. E atividade física, quantas vezes por semana, pelo menos? Então, também é muito individual, né? No caso, a população tem que procurar realmente um profissional que possa estar orientando. O Ministério da Saúde fala entre três vezes por semana, 30 minutinhos. Atividade física. Você também ajuda as pessoas a perderem peso. Também. A gordura, o excesso de peso, é um fator para desenvolver câncer? Com certeza. É mais que comprovado isso pela ciência, a relação de obesidade e câncer. 30% de qualquer tipo de câncer está relacionado à obesidade. Principalmente abdominal. Principalmente abdominal. Então, indivíduos que têm uma incidência de obesidade grande, a chance de desenvolver o câncer de intestino, próstata também, útero e mama é muito maior. Lembrando que a obesidade é uma doença que deve ser tratada, não uma condição. Então, isso pode ser mudado. Pode ser mudado. Qual o primeiro passo para essa pessoa que quer começar a diminuir a circunferência e também ficar fora desse grupo de risco? Certo. Então, procurar consumir mais frutas, legumes e verduras, que de forma geral previnem contra o câncer de mama e outros tipos de câncer também, né? A hidratação é super importante, né? As pessoas esquecem de se hidratar, de tomar água. Até para o trato intestinal funcionar. Com certeza. A hidratação é super importante para a perda de peso, né? Evitar o excesso de carboidrato, principalmente carboidrato simples. O que seria? É pão, pão, arroz branco, né? Excesso de macarrão, excesso de açúcar, porque a maioria desses produtos industrializados, eles contêm muito açúcar, né? Que depois você transforma em gordura, ou não? Isso. Na hora do armazenamento, sim, se tiver em excesso, né? Eu vou armazenar tudo na forma de gordura. Então, é super importante. Atividade física, como eu falei, é importante. Viviane, agradecer a sua participação e queria que você deixasse seu contato e onde as pessoas podem obter mais informações sobre esse tema. Certo. Eu tenho uma página no Facebook, que é Viviane Martins Nutrição Especializada. O meu e-mail é contatovivianemartins, arroba gmail.com. E lembrando que eu desenvolvi um livrinho de receitas. Justamente, a gente vai falar sobre isso. Com receitas que previnem o câncer de mama. E quem tiver interesse, pode enviar um e-mail aí. A capa está aparecendo para você no seu vídeo. Contato da Viviane também está aparecendo aí. Faça o contato, o livro Distribuição Gratuita, né? Isso. Distribuição Gratuita. Se interessou, dá lá, dá uma passadinha, visita a página e tenha mais informações. Pode mandar e-mail à vontade. Pode. Obrigado, Viviane. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Não sai daí, que já já tem muito mais a PTV.